O JUSTIÇA PARA TODOS O JUSTIÇA PARA TODOS O JUSTIÇA FEDERAL Ricardo Rabelo, presidente da Associação dos Juízes Federais de Minas Gerais, a JUFENG. Então, Ricardo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no JUSTIÇA PARA TODOS. Eu que agradeço, Samuel. É uma oportunidade estar aqui e conversar sobre um assunto tão importante para a JUSTIÇA FEDERAL. Então, Ricardo, nós falamos no início do nosso programa que há mais de mil dias existe uma proposta de emenda constitucional que foi aprovada no Congresso Nacional e que está parada no Supremo Tribunal Federal por uma liminar. A criação desses quatro novos tribunais regionais federais é importante para a JUSTIÇA FEDERAL? É realmente necessário? É importante e é necessário. Para falar dos novos tribunais é preciso voltar ao passado, Samuel, e pensar na Constituição de 88. Foi ali naquela época que se desenhou um novo modelo de funcionamento da JUSTIÇA FEDERAL. Como? A partir da criação de tribunais regionais. A Constituição veio e criou cinco novos tribunais. Regionalizou a JUSTIÇA FEDERAL, que até então era. Tinha suas varas federais e os recursos iam para o extinto Tribunal Federal de Recursos. Que hoje é o STJ. Que hoje é o STJ. A Constituição criou essa regionalização, que foi muito bom para desenvolver e para aprimorar os trabalhos da JUSTIÇA FEDERAL, seja do ponto de vista administrativo, funcional e, sobretudo, para distribuir a JUSTIÇA para aqueles que a procuram. Foi muito importante. Após um forte momento de interiorização da JUSTIÇA FEDERAL, Aquele modelo, com cinco novos tribunais regionais, federais, criados pela Constituição, tornou-se obsoleto, tornou-se antigo, tornou-se defasado, vamos dizer assim. Era preciso, então, criar novos tribunais. Até porque a base estava crescendo, a primeira instância crescendo, com a interiorização. Exatamente. Como havia uma interiorização forte, uma tendência de interiorizar, o que é sempre muito bom, porque aproxima o cidadão da JUSTIÇA, no caso da JUSTIÇA FEDERAL, Ao mesmo tempo, não havia um movimento tendente a fazer a expansão do segundo grau. Foi nisso, então, pensando nisso, preocupado com aquele volume acentuado, crescente de processos no segundo grau, foi que um grupo de juízes federais de Minas Gerais resolveu procurar o Congresso Nacional por meio de um projeto de emenda constitucional. E depois, as forças políticas de outros estados aderiram também a este ideal de melhoria do segundo grau, como o Paraná, como o Manaus, o Norte, como a Bahia, se engajaram neste projeto de emenda constitucional. E o que era apenas um modelo menor, tornou-se um modelo que hoje desagou em quatro novos tribunais regionais federais. E por que essa distribuição? O que critério escolheram esses estados para sediar esses novos TRFs? Olha, o legislador foi correto quando fez esse projeto de emenda constitucional 544, porque ele distribuiu para estados que realmente necessitam, como Minas Gerais, que está atrelada à primeira região, que tem um volume considerável de processos, o Paraná também, que tem uma massa de processos considerável, sobretudo porque ficará junto com o Mato Grosso do Sul, deixando São Paulo cuidar, então, do seu estado apenas, ficando apenas uma região, a terceira região. O Norte, facilitando o acesso das pessoas que têm dificuldade de vir a Brasília pela região para ter seus recursos julgados, enfim. E a Bahia e Sergipe também, que proporcionarão um novo modelo à quinta região, o Nordeste. Então, Ricardo, e como é que foi a tramitação dessa proposta de emenda constitucional no Congresso Nacional? Ela teve início no Senado Federal e depois foi encaminhada à Câmara dos Deputados. Foi um processo lento, mas já um adurecimento, que demorou cerca de 12 anos. No decorrer, houve atos públicos, várias sessões, vários segmentos da sociedade, todos se uniram para a aprovação dessa emenda constitucional. E em dois turnos, né? Sim, ela foi votada em dois turnos, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Ou seja, o Congresso Nacional, o povo brasileiro, manifestou o seu desejo de criar essa emenda constitucional e criar esses novos tribunais federais. Então, Ricardo, como é que se explica? Uma proposta de emenda constitucional como essa, aprovada em dois turnos na Câmara e no Senado, ou seja, aprovada pela maioria absoluta dos parlamentares, ser barrada no Supremo Tribunal Federal? Olha, foi uma decisão que nos surpreendeu a todos. Porque, afinal, uma entidade de menor expressão, uma associação de procuradores federais, bateu as portas do Supremo e ali obteve uma decisão favorável a ela, suspendendo essa emenda constitucional pela decisão do ministro, à época, Joaquim Barbosa, o que nos causou uma enorme perplexidade. Porque, afinal de contas, esse, como disse e afirmo, os novos tribunais federais são uma necessidade para melhorar a justiça federal brasileira. Então, Ricardo, hoje a situação mais crítica seria do Tribunal Regional Federal da Primeira Região com essa paralisia em se implantar logo os novos tribunais regionais federais? Sem dúvida alguma. O Tribunal da Primeira Região, enquanto envia todos os esforços, faça todos os esforços para poder minimizar a morosidade, o impacto, essa massa de processos que ele tem, ele não consegue. Não há outra solução para o Tribunal da Primeira Região hoje que não o seu desmembramento com a criação de novos tribunais, sobretudo de Minas Gerais, que retém hoje a maior acervo dos processos na Primeira Região. Existe a possibilidade de um colapso na justiça federal de segunda instância. Já estamos vivendo um colapso na Primeira Região. Há déficit de funcionário, há déficit de equipamentos, a massa de processos é considerável. Então, já estamos vivendo esse colapso na Primeira Região. Ok, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas quero agradecer mais uma vez aqui a participação do juiz federal Ricardo Rabello, presidente da Associação dos Juízes Federais de Minas Gerais. Muito obrigado, doutor Ricardo, pela sua participação aqui no Justiça para Todos. Eu que agradeço. Obrigado. E no próximo bloco nós vamos conversar com a juíza federal Patrícia Panassolo. Ela é presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais, a APAJUF. Em instantes. Até já. Legenda Adriana Zanotto Eu converso agora com a juíza federal Patrícia Panassolo, presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais, a APAJUF. Doutora Patrícia, é uma satisfação recebê-la aqui no Justiça para Todos. Samuel, eu que agradeço o convite de estar aqui conversando sobre um tema tão relevante com relação à estruturação do segundo grau da Justiça Federal. Doutora Patrícia, no bloco anterior eu conversei com o doutor Ricardo Rabelo, presidente da Associação dos Juízes Federais de Minas Gerais, da AJUFENG, sobre o processo de criação dos novos tribunais regionais federais por meio de uma proposta de menda constitucional que foi aprovada em dois turnos do Congresso Nacional e depois virou uma lei que acabou sendo barrada no Supremo Tribunal Federal por meio de uma liminar. Liminar essa que está na iminência de ser julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Caso o Plenário do Supremo Tribunal Federal derrube essa liminar e autorize a implantação, a instalação dos novos TRFs, como é que fica a divisão territorial da Justiça Federal? Hoje nós sabemos que a Justiça Federal era dividida em cinco regiões. Como vai ficar depois da autorização para a implantação dos novos TRFs? Com esses novos tribunais nós teremos a divisão em nove regiões. Nós teremos a sexta região que é formada por Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, a sétima região que é formada por Minas Gerais, a oitava região que vai ser formada por Salvador e Sergipe e a nona região que vai englobar a maioria dos estados da região norte, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima. Ok, mas por que alguns estados têm que ficar com TRF quase que especificamente para eles, como por exemplo Minas Gerais e São Paulo? O legislador foi extremamente técnico ao selecionar a localização desses novos tribunais regionais federais. O que se verificou? Onde nós temos uma maior distribuição de ações, ou não apenas ações que são diretamente ajuizadas em segundo grau, mas apelações, recursos, etc. Onde nós temos uma maior distribuição de ações e recursos em segundo grau. Hoje, atualmente, segundo dados estatísticos do CNJ, é a primeira região. E parte da primeira região, boa parte dessas ações decorrem de Minas Gerais. Então a primeira região, territorialmente, é enorme. A segunda maior distribuição é a quarta região, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mais da metade da distribuição da quarta região é originária de recursos decorrentes, tanto do Paraná quanto de Santa Catarina. 52% hoje do que ingressa no Tribunal Regional da quarta região advém de Paraná e Santa Catarina. A terceira maior distribuição do país concentra na terceira região, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul representa, em média, 5% da distribuição do TRF da terceira região. Com essa nova divisão territorial, não foi um critério aleatório, foi um critério técnico baseado em números, como o doutor Ricardo já mencionou. É possível fazer uma nova distribuição, uma distribuição mais equânime, uma distribuição mais justa do trabalho e da força de trabalho dos juízes, dos embargadores, que terão que atuar para julgar essas causas, para julgar esse recurso. Agora, além dessa distribuição mais harmônica, digamos assim, baseada, obviamente, em critérios objetivos, em números do CNJ, essa nova configuração territorial dos TRFs também aproxima mais o jurisdicionado da segunda instância e, sobretudo, o advogado, né, doutora Patrícia? Não tenha dúvida. Vamos imaginar o TRF da primeira região, como você muito bem mencionou. Extensão territorial enorme, né? A sede aqui em Brasília. Essa nova distribuição dos tribunais regionais e federais vai aproximar o jurisdicionado e o advogado também. Ele vai poder acompanhar muito mais próximo a sua causa, ele vai poder acompanhar o julgado, ele vai poder fazer uma sustentação oral, ele estará mais próximo da prestação jurisdicional. E é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é ter uma prestação jurisdicional eficiente e célebre. Porque hoje, muitas vezes, o advogado sai lá do norte e tem que despachar até audiência em Brasília, né? Em Brasília. Perfeitamente, perfeitamente. E isso se verifica também, por exemplo, em Minas Gerais, que o advogado de Minas tem que ir até Brasília, o advogado de Paraná, Santa Catarina, tem que ir até o Rio Grande do Sul, o advogado do Mato Grosso do Sul teria que ir até São Paulo. Então, quer dizer, isso facilita bastante a vida não só dos advogados, mas, obviamente, que acelera também a tramitação dos processos. Com certeza, com certeza. Esse é o nosso principal objetivo. Doutora Patrícia, hoje o maior volume de processos na primeira instância, que acaba chegando também na segunda instância, são as causas previdenciárias. Com a criação desses novos tribunais regionais federais, isso melhora, ou seja, torna mais rápida a tramitação desse processo e pode beneficiar essas pessoas, que é a maioria pessoas de baixa renda que estão atrás de uma aposentadoria? Samuel, de nada adianta os juízes de primeiro grau terem metas do CNJ, cumprirem metas do CNJ, instruírem o processo de forma célere e julgarem de forma célere, se nós temos um estrangulamento, um represamento desses processos no segundo grau. A justiça, ela tem que atuar de forma harmônica, primeiro grau e segundo grau. Não adianta nada o primeiro grau ser célere se nós temos um aprisionamento desse processo, desse julgamento em segundo grau. E nas causas previdenciárias, essa demora em dar a resposta ao jurisdicionado, o dano, ele é visível. O indivíduo precisa daquele valor, da sua aposentadoria, precisa do valor do seu auxílio-doença, da sua pensão por morte, para ele se manter diariamente. Não é uma poupança, não é uma reserva de valores, é um valor que ele usa diariamente para se manter, para pagar os seus custos, para pagar a sua manutenção da sua vida. Então, Patrícia, rapidamente, antes de terminar essa entrevista, esse bloco, a criação no seu estado de um TRF no Paraná, que seria junto à Glutinaria, Mato Grosso do Sul, que hoje está na terceira região, isso vai também beneficiar o julgamento daquelas causas criminais que têm relação com a fronteira, porque o Paraná tem uma grande extensão de fronteira e o Mato Grosso do Sul também. Perfeito. Nós temos uma grande extensão de fronteira, nós temos varas em Foz do Iguaçu e Guaíra, e há uma identidade criminal, digamos assim, com os crimes que são perpetrados no Mato Grosso do Sul. Tráfico de entorpecentes, tráfico de armas, tráfico de pessoas, descaminho, contrabando, cigarro, eletrônico, etc. Doutora Patrícia, muito obrigado pela sua participação aqui no Justiça para Todos. Eu que agradeço, eu agradeço o convite, por tratar um tema tão relevante para a Justiça Federal. Ok, eu conversei aqui com a Juíza Federal Patrícia Panassolo, presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais, a APAJUF. No próximo bloco, nós vamos conversar com o Juiz Federal Nelson Alves, vice-presidente da AJUF na Quarta Região. Até já. Eu começo agora com o Juiz Federal. com o Juiz Federal Nelson Alves, vice-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, na Quarta Região. Doutor Nelson, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui em nosso programa. Samuel, eu que agradeço o convite para participar do Justiça para Todos. Obrigado. Doutor Nelson, nós estamos falando desde o início do nosso programa sobre a criação dos novos tribunais regionais federais. A AJUF, ao longo de uma década, foi muito participativa no Congresso Nacional em torno dessa discussão que acabou culminando na PEC, que criou quatro novos tribunais regionais federais e acabou barrada no Supremo Tribunal Federal. O que a AJUF, agora, a sua nova gestão, vai fazer para tentar derrubar essa liminar no plenário do Supremo Tribunal Federal? Samuel, a AJUF vem fazendo todos os esforços, envidando todos os esforços para que essa liminar seja derrubada. Não é possível que agora, já passados quase três anos, ainda se continue com essa interrupção da expansão da Justiça Federal de segundo grau. A AJUF tem feito contato com todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial com o presidente atual, o ministro Ricardo Lewandowski, e com o atual relator desse processo, o ministro Luiz Fux, para que esse processo seja julgado o mais rápido possível, porque isso interessa não apenas a AJUF, isso interessa a sociedade em geral. A ampliação da Justiça Federal é importante para o cidadão, não apenas para a AJUF. E como é que foi a posição do Ministério Público Federal em relação a isso? Isso é uma pergunta muito importante, um dado muito relevante, Samuel. O Ministério Público Federal, através de seu procurador-geral, já endossou a constitucionalidade dessa medida. Aprovada no Parlamento, com duas votações em cada casa do Parlamento, veio até o Supremo, o Ministério Público deu seu parecer pela constitucionalidade. Então a AJUF crê, a diretoria da AJUF crê, que não há qualquer mácula nessa emenda constitucional que precisa ser aplicada de forma imediata. Doutor Nelson, caso o Supremo Tribunal Federal, de fato, derrube essa liminar e confirme a proposta de emenda constitucional, a lei que criou os novos tribunais regionais federais, o senhor acha que o governo vai ter condição financeira, vai ter recurso para a instalação desses novos TRFs em plena crise econômica que o país está passando? Sem dúvida, Samuel. A instalação desses novos tribunais não gerará custos imediatos. Esses novos tribunais serão compostos por juízes que hoje já estão na carreira. Serão os juízes que serão promovidos esses novos tribunais. Juízes que já atuam, não serão contratados novos juízes. Serão os juízes da carreira já. Servidores igualmente. Serão trazidos servidores que já são do quadro da AJUF. As instalações físicas, nós temos compromissos de várias prefeituras de que fornecerão os prédios onde ficarão esses tribunais. Então o custo nesse momento não será relevante a ponto de abalar ou prejudicar as finanças do país. E um dado relevante também que eu gostaria de especificar é que a Justiça Federal é superavitária. A Justiça Federal, nas suas execuções fiscais, arrecada mais, às vezes até o dobro mais, Samuel, do que é gasto, do que ela gasta com servidores, com seus materiais. Por exemplo, no ano de 2013, a Justiça Federal arrecadou 15,8 bilhões de reais e gastou apenas 7,8 bilhões. O dobro, o dobro, a Justiça Federal arrecadou mais do que dispendeu para o seu funcionário. São dados do CNJ, não? Dados do CNJ. No ano de 2014, igualmente, a Justiça Federal arrecadou mais do que gastou. Então, na verdade, essa ampliação da Justiça Federal, isso é importante que se diga, trará mais recursos ao país. Os processos serão julgados mais rápido. Na execução fiscal, a Justiça Federal terá condições de trazer mais valores e de forma mais rápida ao Tesouro Nacional. Na área previdenciária, com essa ampliação e julgamento mais rápido dos processos, a Justiça Federal terá condição de pagar mais benefícios previdenciários e mais rápido ao cidadão, colocando esses valores relevantíssimos dentro da economia. Como a distribuição de renda? Sem dúvida, sem dúvida. Então, a ampliação da Justiça Federal, na verdade, ela vai incrementar as receitas do governo e não prejudicá-la. Doutor Nelson, em comparação com outros ramos da Justiça, como, por exemplo, Justiça Estadual, Justiça do Trabalho, a Justiça Federal realmente tem essa necessidade de ser ampliada, criar novos TRFs? A Justiça Federal tem cinco tribunais regionais federais. A Justiça do Trabalho tem 24. A Justiça Estadual tem 27. Daí já se vê a desproporção. A Justiça Federal tem 139 desembargadores. A Justiça do Trabalho, quase 600. A Justiça Estadual, quase 1.700. E o volume da Justiça Federal é até maior do que a Justiça do Trabalho. Sim, hoje a Justiça Federal recebe mais processos do que a Justiça do Trabalho. E a média de processos por desembargadores, isso é um dado relevante também, Samuel, hoje o desembargador do trabalho tem em seu estoque cerca de 2 mil processos, na média, pouco mais de 2 mil processos. O juiz, o desembargador estadual, igualmente, também pouco mais de 2 mil processos em média, enquanto que o desembargador federal tem, na média, mais de 12 mil processos. São seis vezes mais processos em estoque para cada desembargador federal em comparação com o desembargador da Justiça do Trabalho e o desembargador da Justiça do Trabalho. Então, Samuel, é imperioso o aumento da estrutura da Justiça Federal em segundo grau. É humanamente impossível que um juiz, um desembargador, consiga vencer essa carga de processo. Você imagina, Samuel, hoje, vamos fazer uma comparação um médico que chegue no hospital público e se depare, doutor, olha, hoje você tem em seu estoque 12 mil cirurgias a serem realizadas. É inviável, humanamente impossível. O juiz e o desembargador, a mesma coisa, ele chega hoje no cargo desembargador, no gabinete dele, e se depara com, na média, 12 mil processos. E levando em consideração que uma causa para o cidadão é muito importante. A causa tem que ser bem julgada. Ela não pode ser julgada no atropelo. Por isso, essa expansão é prioritária e muitíssimo importante para que o cidadão receba não só uma justiça célere, mas uma justiça de qualidade. E com o número atual de desembargadores na Justiça Federal, isso é impossível. Lembrando que cada causa dessas 12 mil representa a vida de uma pessoa. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso, até fiz essa comparação com o profissional da medicina. Não estamos tratando de qualquer coisa. Estamos tratando, às vezes, da causa que representa o objetivo de vida de uma pessoa. A pessoa que está buscando um benefício previdenciário há anos querendo aquela renda mínima para poder se manter, ela precisa ter uma resposta adequada e rápida. Justa e rápida. Não pode ficar aguardando décadas esperando algo que talvez nunca chegue. Talvez nem chegue para ela em vida. Talvez só chegue para os filhos, para os netos. Não é isso que a Justiça Federal quer. A Justiça Federal quer entregar a essa pessoa o direito dela no tempo adequado. Então, Nelson, pelo jeito, a JUF tem uma expectativa bastante positiva do resultado do julgamento dessa questão no Supremo Tribunal Federal. Sim, sem dúvida, Samuel. É uma emenda constitucional que foi discutida dentro do Congresso Nacional por mais de uma década. Os parlamentares se debruçaram sobre esse tema. Não foi uma emenda aprovada no afogadilho. Depois, já aprovada no parlamento, foi promulgada. Essa PEC, a emenda constitucional 73, infelizmente, por uma medida liminar concedida pelo presidente daquela época do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, foi suspensa com alegações de vício de iniciativa que não existem. Ok. Então, Nelson, infelizmente, nossa entrevista chegou ao fim, mas quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui em nosso programa. Eu que agradeço, Samuel. É uma grande honra participar do Justiça para Todos. Ok, obrigado. Eu conversei aqui com o juiz federal, Nelson Alves, vice-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, na quarta região. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa.juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da Ajufe, ou no canal da associação, no endereço youtube.com.br. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.